12 horas e 27 minutos para tudo, tem telespectador na linha do programa da comunidade, hoje eu tô com trava-língua né, eu vou te falar o seguinte, olha, tem telespectador na linha do programa da comunidade lá de... Você quer a denúncia, diretor, vamos lá, 12 horas e 27 minutinhos, enquanto o telespectador passa aqui para o meu ouvido, para eu ouvir você que tem do outro lado, tá no ar o segredo do cofre Do céu, vamos lá, 12 horas e 27 minutos, estamos aqui com o cofre, não sei o segredo, não sei a combinação, não adianta me pararem Vamos lá para a Petrópolis, tem telespectador participando aqui do programa da comunidade do segredo, alô Alô Oi, tem alguém aí que eu tô ouvindo ali, um xixo ali no fundo, alô, alô, alô Alô Petrópolis, fale comigo por favor Enquanto Petrópolis não fala, eu vou lhe dizendo que o segredo do cofre é um oferecimento do Manauara Suprimentos Você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade do Manauara Suprimentos, os telefones estão aí embaixo Você confere inclusive o disco cartucho, liga lá para o Manauara Suprimentos e pede o teu cartucho Que eles mandam deixar por delivery, muito legal, show de bola, tem telespectador na linha Só relembrando, é ímpar, pá, pá e ímpar, não é isso diretor? Ímpar, pá, pá e ímpar Não vou dar nenhuma dica porque quem ganha o segredo do cofre é aquelas pessoas que acompanham o programa Alô Alô Alô, Alô Márcia Uhul, quem tá falando? Andréia De que bairro, Andréia? Betânia Andréia da Betânia tá falando, diretor, tem dica pra Andréia? A Andréia não ganhou dica, mas ele deu muitas dicas na semana passada Diga-me quatro números, é contigo, Andréia Puxa vida Puxa vida Muita, né? É, quatro Três Três? Isso Número três é o primeiro número da Andréia Seis Meia dúzia é o segundo número Quatro Quatro, último número Sete Número sete, atenção Não acertou, Andréia, não acertou Mas ainda tem mais telespectador Mariana do programa da comunidade Só mais um, dá tempo? Não dá mais tempo? Doze e vinte e nove Você que tá aí do outro lado acompanhando Chegou a foto? Chegou a foto lá do Danielson A mãe dele, encontrou com ele no fim de semana O pessoal fez uma cotinha A gente vai encerrar o programa da comunidade Ela tava em Belém Falou com ele pelo telefone Como você acompanhou aqui na matéria que a gente trouxe Tá aí a mãezona Cadê a mãe? Quem é a mãe? Aquela da de bermuda ali em pé? Tá aí a mãe dele aí Olha, acompanhando Foi uma emoção da nada Tinha um vídeo Mas não deu tempo de chegar Mas você que tá aí do outro lado Com essas imagens Desse reencontro A gente encerra o programa da comunidade Um beijo pra você Até amanhã Tchau